Fala pessoal, beleza? Sejam bem a mais um vídeo. Então pessoal, foi carregado um item misterioso no catálogo com o tema, né galera, aí de Natal. O item não tem descrição e não tem, né galera, um título definido ainda, um nome definido, né? Esse é um item de ombro, né pessoal? Este item tem efeito, como vocês podem ver. Recentemente o Blocks tá fazendo vários itens no catálogo gratuito, né galera, com efeito. Então galera, esse item tem uma alta chance de ser um novo item gratuito. Mas nada é confirmado, tá pessoal? Não dá pra saber se vai ser gratuito, se vai ser pago. Mas a minha opinião, pessoal, é que tem uma alta chance sim de ser um item gratuito. Mas não dá pra saber se vai ser pago ou se vai ser gratuito. Mas se for gratuito, galera, eu vou fazer um vídeo avisando vocês pra vocês estarem ganhando, tá bom? Até então não dá pra saber, tá pessoal? Mas galera, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui, né? Se vê, então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri